Evangelho segundo Felipe Um hebreu faz um hebreu, e o chama desta maneira, prosélito. Mas um prosélito não faz outro prosélito. Alguns são como ponto perdido, e criam outros. Outros, todavia, se satisfazem com o fato de chegar a existir. O escravo apenas aspira a ser livre, e não ambiciona os bens do seu senhor. Mas o filho não é só o filho. Reclama para si a herança do pai. Os que herdam dos mortos, estão eles mesmos mortos, e são herdeiros de mortos. Os que herdam dos vivos, vivem eles próprios, e são herdeiros de quem está vivo e de quem está morto. Os mortos não herdam de ninguém. Pois como pode herdar a quem está morto? Se o morto herda de quem está vivo, não morrerá. Antes, viverá com maior razão. Um homem pagão não morre, pois em verdade não viveu nunca, para que logo possa morrer. Aquele que chegou a ter fé na verdade, esse encontrou a vida, e corre perigo de morrer, pois mantém-se vivo. A partir da vinda do Mashiach, o mundo é criado, as cidades tornam-se belas, e desaparece tudo o que havia fenecido. Enquanto éramos hebreus, estávamos órfãos. Apenas possuíamos nossa mãe. Mas ao fazernos, nazarenos, surgiram para nós um pai e uma mãe. Os que semeiam no inverno, colhem no verão. O inverno é o mundo, e o verão é outro mundo. Semeemos o mundo para que possamos colher no verão. Ao inverno, sucede o verão. Mas quem se empenhe colher no inverno, não terá colheta, terá que arrancar. Da mesma maneira que alguém como esse, ele não produzirá fruto. E não só isso, três pontos. Também no outro shabat permanece, três pontos, estéreo. Mashiach veio para resgatar alguns, para salvar outros, e redimir outros. Ele resgatou os forasteiros e os feiceus. Ele segregou os seus, penhorando-os segundo a sua vontade. Ao manifestar-se, não só se desprendeu da lama quando lhe aprove, como também, desde o dia em que o mundo teve sua origem, a manteve deposta. Quando quis, veio recuperá-la, já que ela havia sido empeorada. Havia caído em mãos de ladrões e feita prisioneira. Mas ele a liberou, resgatando os bons que havia no mundo e os maus. A luz e as trevas, a vida e a morte, os da direita e os da esquerda, são irmãos entre si, sendo impossível separar uns dos outros. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus. Nem a vida é vida, nem a morte é morte. Assim é que cada um virá dissolver-se em sua própria origem desde o princípio. Mas os que estão além do mundo, são indissolúveis e eternos. Os nomes que se dão às vibrações do mundo, são susceptíveis de um grande equívoco, por distrair a atenção do estável para o instável. E assim, quem ouve a palavra de Elohim, entende não o estável, mas o instável. O mesmo ocorre com o Pai e com o Mashiach. A vida e luz e ressurreição. A congregação e tantos outros. Não se entendem os conceitos estáveis, mas sim os instáveis, a não ser que se conheçam de antemão os primeiros. Estes estão no mundo. Três pontos. Se estivessem no mundo, nunca seriam citados no mundo nem estariam entre as coisas terrenas. Eles têm seu fim no mundo. Só há um nome que não se pronuncia no mundo. O nome que o Pai deu ao Filho. É superior a tudo. Trata-se do nome do Pai, pois o Filho não chegaria a ser Pai se não houvesse apropriado do nome do Pai. Quem está de posse desse nome o entende, mas não fala dele, mas os que não estão de posse dele não o entendem. A verdade criou diferentes nomes neste mundo, porque sem eles é de todo impossível aprendê-la. A verdade é única e múltipla por nossa causa, para ensinar-nos, através de muitos, esse único nome por amor. Os arcontes quiseram enganar o homem, vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons. Tiraram o nome dos que são bons e o deram aos que não são bons, com o fito de enganar por meio dos nomes e vinculá-lo aos que não são bons. Logo, no caso de que queiram prestar-lhes um favor, farão o que se separem do que são bons e os integrarão entre os que são bons que eles conheciam de antes, pois eles pretendiam raptar o que é livre e fazer o seu escravo para sempre. Há potências que são otorgadas ao homem. Pois não quer que este chegue a salvar-se, para que elas consigam ser. Pois se o homem se salva, faz-se sacrifícios, e se oferece animais às potências. É a estas que se fazem tais oferendas, que no momento de serem ofertadas, estavam vivas, mas ao serem sacrificadas, morreram. O homem, de sua parte, foi oferecido ao Criador em estado de morte e viveu. Antes da vinda do Mashiach, não havia pão no mundo. O mesmo sucedia no paraíso, lugar em que morava Adão. Havia aí muitas árvores para alimento dos animais, mas não havia trigo para alimentar o homem, e nutria-se como os animais. Mas Mashiach, o perfeito, ao vir, trouxe o pão dos céus para que o homem se alimentasse com o alimento do homem. Os arcontes acreditavam que por sua força e por sua vontade faziam o que faziam, mas era a rua Hakodesh que operava ocultamente em tudo através deles, segundo sua vontade. Eles semeiam por toda parte a verdade, que existe desde o princípio, e muitos a contemplam a ser semeada, mas poucos do que a contemplam acolhem. Alguns dizem que Maria concebeu por obra da rua Hakodesh. Fases se equivocam. Não sabem o que dizem. Quando alguma vez uma mulher foi concebida de uma mulher, Maria é a virgem que em potência alguma jamais manchou. Ela é um grande enátema para os judeus, para que são os apóstolos e os apostólicos a virgem que nenhuma potência violou, enquanto que as potências se contaminaram. O soberano em A não teria dito. Pai meu que estás nos céus. Se não tivesse outro pai, do contrário, haveria dito simplesmente. Pai meu. O soberano em A disse a seus discípulos. Entrai na casa do meu pai, mas não tomeis nem leveis nada da casa do meu pai. Yahushua é um nome secreto. Mashiar é um nome público. Por isso, Yahushua não existe em língua alguma. Apenas seu nome é Yahushua, como geralmente é chamado Mashiar. Todavia, pelo que diz respeito ao seu nome e ciríaco, é Mashiar. Do mesmo modo que em grego e em outras línguas, com as necessárias adequações. O Nazareno é o nome que está manifestado no oculto. Mashiar encerra tudo em si mesmo. Seja homem, seja anjo, seja mistério, incluindo o pai. Os que dizem que o soberano em A primeiro morreu e depois ressuscitou, enganam-se. Pois primeiro ressuscitou e depois morreu. Se alguém não consegue primeiro a ressurreição, não morrerá. Tão verdade quanto Elorim vive, este morrerá. Ninguém esconde um objeto grande e precioso em um recipiente grande. Mas muitas vezes se guarda um tesouro sem conta em um cofre que não vale mais do que um meravidi. Isso ocorre com a alma. É um objeto precioso que veio cair em um corpo desprezível. Há os que têm medo de ressuscitar nus e por isso querem ressuscitar em carne. Estes não sabem que os que estão revestidos de carne são os nus. Aqueles que ousam desnundar-se são precisamente os que não estão nus. Nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Elorim. Qual é a carne que não vai herdar? A que ousamos por cima de nós. E qual, ao contrário, é a carne que herdará? A carne de Arruchua e seu sangue. Por isso, disse ele, aquele que não come de minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si. E que é isso? Sua carne é verbo e sua sangue é Ruach HaKodesh. Quem recebeu tais coisas possui alimento, bebida e roupa. Eu recrimino os outros que afirmam que a carne não vai ressuscitar. Pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressuscitará. Diz-me então o que é que vai ressuscitar, para que possamos aplaudir-te. Tu dizes que a rua está dentro da carne, e que também esta luz está dentro da carne. Mas o verbo é esse outro que também está dentro da carne. Pois qualquer das coisas a que te refiras, nada poderás aduzir que se encontra fora do interior da carne. É pois necessário ressuscitar nesta carne, já que nela tudo está contido. Neste mundo, aqueles que vestem uma roupa valem mais do que a própria roupa. No reino dos céus, todavia, valem mais as roupas que aqueles que as vestem, pois são de água e fogo, que a tudo purificam. Os que estão manifestados, o estão graças aos que estão manifestados. E os que estão ocultos, o estão graças aos que estão ocultos. Há que se mantém oculto graças aos que estão manifestados. Há água na água, e fogo não são. E a ruxua ocultou-se de todos, pois não se manifestou como era integralmente, e sim dentro das possibilidades de cada um. Assim é que apareceu o... Grande aos grandes, pequeno aos pequenos, como anjo aos anjos, e como homem aos homens. Por isso, seu verbo se manteve oculto a todos. Alguns o viram e acreditavam que se viam a si mesmos. Mas quando se manifestou gloriosamente a seus discípulos sobre a montanha, não era pequeno. Se havia feito grande, fez grande seus discípulos para que estivessem em condições de vê-lo grande a ele mesmo. E disse naquele dia na ação de graças, Tu que uniste o perfeito e a luz com a rua Rakodes, une também os anjos conosco com as imagens. Não desprezei o cordeiro, pois sem ele não é possível ver o rei. Ninguém poderá pôr-se a caminho para o rei estando nu. Mais numerosos são os filhos dos homens celestiais que o do homem eterno. Se são numerosos os filhos de Adon, apesar de mortais, quanto mais os filhos do homem perfeito, que não só não morrem como são engendrados ininterruptamente. O pai faz um filho, e o filho não tem possibilidade de fazer por sua vez um filho, pois quem foi engendrado não pode engendrar. E o filho procura irmãos, não filhos. Todos os que são engendrados no mundo são engendrados pela natureza, o resto pela rua. Os que são engendrados por este dão gritos aos homens daqui de baixo, para, três pontos, da promessa, três pontos de cima. Aquele que, três pontos, pela boca, se o verbo tivesse saído dali, se alimentaria pela boca e seria perfeito. Os perfeitos são fecundados por um beijo e engendram. Por isso, nós nos beijamos uns aos outros e recebemos fecundação pela graça que nos é comum. Três eram as que caminhavam continuamente com soberania. Sua mãe Maria, a irmã desta Madalena, a quem se designa como sua companheira. Maria é de fato sua irmã, sua mãe e companheira. Pai e filho são nomes simples. Ruach Kodesh é um nome composto. Aqueles se encontram em toda parte, acima, abaixo, no oculto e no manifestado. A Ruach Kodesh está no revelado, abaixo, acima, oculto. As potências malignas estão a serviço dos santos. Depois de haverem sido reduzidas à cegueira pela Ruach Kodesh, para que cressem que serviam a um homem e que assim estariam atuando em favor dos santos. Por isso, quando um dia um discípulo pediu a soberania uma coisa do mundo, ele lhe disse, pede a tua mãe e ela te fará participar das coisas alheias. Os apóstolos disseram aos seus discípulos que toda a nossa oferenda procure sal, ela própria. Eles designavam por sal a Sofia, pois sem ela nenhuma oferenda é aceitável. A Sofia é estéreo, sem filhos, por isso também é chamada de sal. No lugar em que aqueles, três pontos, a sua maneira, é a Ruach Kodesh, por isso são numerosos os seus filhos. O que o pai possui pertence ao filho, mas enquanto este é pequeno, não se lhe confia o que é seu. Quando se faz homem, então dá-lhe ao pai tudo quanto possui. Quando seus engendrados pela Ruach erram, erram também por ele. Pela mesma razão, o mesmo sopro atiça o fogo e o apaga. Uma coisa é a Ramote, outra é a Ramote. Erramote é a Sofia, por a Tomásia, enquanto Kermote é a Sofia da Morte. Aquela que conhece a Morte, a quem chama Sofia, a pequena. Animais que vivem submetidos aos homens, tais como as vacas, o burro e outros semelhantes. Há outros, todavia, que não se submetem e vivem sozinhos, em paragens desertas. O homem ara o campo com animais domésticos e assim se alimenta a si mesmo e aos animais, tanto aos que se submetem como aos que não se submetem. O mesmo se passa com o homem perfeito, com a ajuda das potências que lhes são dóceis, ara e cuida para que todos subsistam. Por isso, mantém o equilíbrio, quer se trate dos bons, quer dos maus, dos que estão à direita e dos que estão à esquerda. Ruach Kadosh apacenta a todos e exerce seu domínio sobre todas as potências, tanto sobre as dóceis quanto sobre as indóceis e solitárias, pois ele, três pontos, as prende para que, três pontos, quando queiram. Se Adão foi criado, três pontos, estarás de acordo em que seus filhos são obras nobres. Se ele não houvesse sido criado, mas sim engendrado, estarias também de acordo em que sua posteridade é nobre. Pois bem, ele foi criado e, por sua vez, engendrou. Que nobreza isto pressupõe. Primeiro houve Adutério e depois veio o assassino engendrado no útero, pois era o filho da perdição. Por isso, se tornou homicida com seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda relação sexual entre seres não semelhantes entre si é Adutério. O soberano é tintureiro. Assim como a boa tinta, chamada de autêntica, só desaparece quando as coisas que elas são tingidas se corrompem, o mesmo ocorre com aqueles que o Criador tingiu, pois que sua tinta é imperecível. Graças a ela, eles mesmos se tornam imortais. Pois bem, o soberano batiza os que batiza com água. Ninguém pode ver quem quer que seja estável a não ser que ele mesmo se assemelhe ao estável. Com a verdade não ocorre o mesmo que com o homem quanto se encontra neste mundo, pois ele vê o sol sem ser o sol, e contempla o céu e a terra e todas as outras coisas sem serem elas mesmas. Tu, ao contrário, viste algo daquele lugar e te convertestes naquelas coisas que havias visto. Viste a ruar e te fizeste ruar. Viste o machia e te fizeste machia. Viste o pai e te fizeste pai. Por isso tu aqui vê todas as coisas e não te vês a ti próprio, mas ali sim te verás, pois chegarás a ser o que estás vendo. A fé recebe. O amor dá. Ninguém pode receber sem a fé. Ninguém pode dar sem amor. Por isso creiamos para poder receber. Mas para poder dar de verdade, temos de amar também. Pois se alguém dá, mas não dá por amor, não tira utilidade alguma do que deu. Os apóstolos antes de nós o chamaram assim, Yahushua Nazareno o Mashiach, que quer dizer Yahushua Nazareno ungido. O último nome é o Mashiach. O primeiro, Yahushua, o do meio, é o Nazareno, Messias. Tem um duplo significado. O Mashiach e o medido Yahushua em hebraico é a redenção. O Mashiach foi medido. O Nazareno e Yahushua são os que foram medidos. Se se atira a pérola ao monturo, nem por isso ela perde o seu valor. Tampouco se faz mais preciosa ao ser tratada com um guento de bálsamo. Mas aos olhos do proprietário, conserva sempre o seu valor. O mesmo ocorre com os filhos de Elohim, onde quer que estejam, pois conservam sempre o seu valor aos olhos do Pai. Se dizes, sou judeu, ninguém se inquietará. Se dizes, sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se perturbará. Mas se dizes, sou o Nazareno, todo mundo começará a tremer. Tomara possa eu, três pontos, este signo que, três pontos, não são capazes de suportar, três pontos, esta é a denominação. O soberano é antropófago. Por isso, se lhe oferece o homem sacrifício. Antes que o homem fosse molado, se molavam animais, pois não eram deuses aqueles a quem se faziam sacrifícios. Tanto as vasilhas de vidro como as de argila se fazem à base de fogo. As de vidro podem ser remodeladas se se rompem, pois foram fabricadas por um sopro. As de argila, ao contrário, se se rompem, ficam destruídas definitivamente, pois nenhum sopro interveio em sua fabricação. Um asno dando voltas em torno de uma roda de moinho, caminhou cem milhas e, quando os desjungiram, ainda se encontravam no mesmo lugar. Existem homens que fazem muito caminho sem se mover um passo em direção alguma. Ao se verem surpreendidos pelo crepúsculo, não chegaram a divisar cidades, nem aldeias, nem criaturas, nem natureza, nem potência ou anjo, em vão se esforçar os pobres. A Eucaristia e a Ruxua, pois a este se chama em siríaco Farisata, que quer dizer aquele que está estendido. E a Ruxua veio, realmente, a crucificar o mundo. O Maria foi a tinturaria de Levi, tomou setenta e duas cores e a tirou-as na tinta. Depois tirou-as toda tingida de branco e disse, assim foi que as tomou o filho, do filho do homem. Três pontos. A Sofia, a quem chama o Aestério, é a mãe dos anjos. A companheira do Mashiach é Maria Madalena. O soberano amava Maria, mais do que a todos os discípulos, e a beijou na boca repetidas vezes. Os demais, três pontos, lhes disseram, Por que a queres mais que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse, A que se deve isso? Que não vos quero tanto quanto a ela. Um cego, e um que vê se se encontrarem ambos às escuras, não se distigo em um do outro, mas quando chegarem à luz, o que vê será a luz, enquanto que o cego permanecerá nesse pobre escuridade. Disse o soberano em A, Bem-aventurado é aquele que antes de chegar a existir, pois que é, ele será. A superioridade do homem não é patente e se oculta, por isso domina as bestas que são mais fortes do que ele e de grande tamanho, tanto na aparência quanto na realidade, e proporciona-lhes a subsistência, mas quando as deixa, elas se matam umas às outras e se mordem até devorar-se mutuamente por não achar o que comer. Mas agora, uma vez que o homem trabalhou a terra, encontraram seu sustento. Se alguém, depois de baixar das águas, sai delas sem nada haver recebido e diz sou israelita, somente terá recebido este nome de empréstimo, mas se receber Yerua Hakodeshi fica de posse do citado nome a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. O mesmo ocorreu quando alguém foi em um ministério. O ministério do patrimônio é grande, pois sem ele, o mundo não existiria. A consistência do mundo depende do homem. A consistência do homem depende do matrimônio. Reparai na união sem mancha, pois tem um grande poder. Sua imagem está vinculada à poluição corporal. Entre os espíritos impuros existem machos e fêmeas. Os machos são aqueles que copulam com as almas que estão alojadas em uma figura feminina. As fêmeas, ao contrário, são aquelas que estão unidas com os que se abrigam em uma figura masculina por culpa de uma desobediência. E ninguém poderá fugir desses espíritos se cair em poder deles, a não ser que seja adotado simultaneamente de uma força masculina e outra feminina, isto é, esposo e esposa, provenientes da câmara nupcial em imagem. Quando as mulheres nésseas descobrem um homem solitário, lançam-se sobre ele, gracejam com ele e o mancham. O mesmo ocorre com os homens nésseos. Se descobre uma mulher formosa que vive só procurando insinuar-se e até forçá-la com o feito de violá-la. Mas se vê em que o homem e a mulher vivem juntos, nem as fêmeas podem aproximar-se do macho, nem os machos e as fêmeas. O mesmo acontece se a imagem e o anjo estão unidos entre si. Ninguém se atreverá tão pouco a se acercar do homem e da mulher. Aquele que sai do mundo não pode cair preso pela simples razão de que já esteve no mundo. Está claro que este é superior a concupiscência e ao medo. É senhor de seus três pontos e mais frequente que os ciúmes. Mas se trata de três pontos prendem-no e o sufocam. E como poderá este fugir de três pontos e pôr-se em condições de três pontos? Com frequência vêm alguns e dizem nós somos crentes a fim de escapar de três pontos e demônios. Se estes tivessem estado de posse da rua Hakodesh nenhum espírito imundo teria aderido a eles. Não tenhas medo da carne nem a lame. Se a temeres a senhorar se há de ti. Se amares te devorará e entorpecerá. Ou se está neste mundo ou na ressurreição ou em locais intermediários. Quero soberano que a mim não me encontrem nestes. Neste mundo há coisas boas e coisas más. Mas há algo mal depois deste mundo que é na verdade pior. e que chamam o intermédio quer dizer a morte. Enquanto estivermos neste mundo é conveniente que nos esforcemos por conseguir a ressurreição para que uma vez que deponhamos a carne nos achemos no descanso e não tenhamos de ir errando no intermédio. Muitos realmente erram o caminho. É pois conveniente sair deste mundo antes que o homem haja pecado. Alguns nem querem nem podem. Outros ainda que queiram de nada lhe serve por não terem feito. De maneira que um simples querer os faz pecadores. Do mesmo modo que um não querer a justiça se esconderá de ambos. O querer é 3 pontos O fazer Não Um discípulo dos apóstolos viu em uma visão algumas pessoas encerradas em uma casa em chamas acorrentadas com grilhões de fogo e atiradas em um mar de fogo e diziam 3 pontos Água sobre 3 pontos Mas estes replicavam que muito contra sua vontade não estavam em condições de as salvar. Eles receberam a morte como castigo aquela que chamam de treva exterior por ter sua origem na água e no fogo. A alma e o espírito chegaram à existência partindo de água fogo e luz por mediação do filho da câmara nupcial O fogo é um são a luz é o fogo Não estou falando desse fogo que não possui forma alguma mas do outro cuja forma é branca que é refugente e belo e irradia por sua vez formosura A verdade não veio nu a este mundo mas em volta em símbolos e imagens já que de outra maneira não poderia ser recebida Há uma regeneração e uma imagem de regeneração É na verdade necessário que se renasça através da imagem O que é a ressurreição? É preciso que a imagem ressuscite pela imagem É preciso que a imagem ressuscite pela imagem É preciso que a câmara nupcial e a imagem através da imagem entre na verdade que é a restauração final É conveniente tudo isto para aqueles que não apenas recebem mas que fizeram seu por méritos próprios em nome de ar Se uma pessoa não os obtém por si mesmo até o próprio nome lhe será arrebatado Pois bem esses nomes se conferem na unção com o bálsamo da força Três pontos Que os apóstolos chamavam a direita e a esquerda Pois alguém assim não é mais um simples nazareno mas um ungido O Maria realizou todo o mistério Um batismo uma unção uma eucaristia uma reneição e uma câmara nupcial Um Maria disse Vim fazer as coisas inferiores como as superiores e as externas como as internas para uni-las todas no lugar Ele se manifestou aqui através de símbolos Três pontos Aqueles Pois que dizem Três pontos Há quem está em cima Três pontos Se engano Pois o que se manifesta Três pontos É o que chama o de baixo E o que possui o oculto está em cima dele Com razão Pois se fala da parte interior e da exterior e da que está fora do exterior E assim o Salvador chamava a perdição de treva exterior fora da qual nada há Ele disse Meu pai que está escondido E também Entra em tua habitação Fecha a porta e ora teu pai que está escondido Justo é o que está no interior de todos eles Pois bem O que está dentro deles é a pleroma Mais interior do que ela não existe nada Este é precisamente aquele de quem se diz estar por cima deles Antes do ungido saíram alguns do lugar a que não haveriam de voltar e entrar e entrar no lugar de onde não haveriam de voltar a sair Mas ungido com sua vinda tirou para fora os que haviam entrado e pôs para dentro os que haviam saído Enquanto Eva estava dentro de Adão não existia morte mas quando se separou dele sobreveio a morte Quando esta retomar e ele a aceitar deixará de existir a morte Soberano meu Soberano meu Por que Iá tanto me glorificas Isto disse ele sobre o madeiro depois de separar este por lugar de tudo que havia sido engendrado por através do soberano O Maria ressuscitou de entre os mortos Três pontos Mas seu corpo era perfeito Tinha sim uma carne Mas esta era uma carne de verdade Nossa carne ao contrário não é autêntica mas uma imagem da verdadeira A câmara nupcial não é feita para as bestas nem para os escravos nem para as mulheres sem honra e sim para os homens livres e para as virgens Em verdade somos engendrados pela Ruach HaKodesh mas re-engendrados pelo Mashiach Em ambos os casos somos também ungidos pelo Espírito e ao ser engendrados fomos unidos também Sem luz ninguém poderá contemplar a si mesmo nenhuma superfície de água nenhum espelho mas se não tens água ou espelho ainda que tenha luz tampouco poderás contemplarte por isso é necessário batizar-se com duas coisas com a luz e com a água pois bem a luz é a unção Três eram os lugares em que se faziam oferendas em Jerusalém Um que se abriga para o poente chamado de Kadosh outro aberto para o sul chamado de Kadosh do Kadosh e o terceiro aberto para o oriente chamado de Kadosh do Kadoshim por onde só podia entrar o sumo sacerdote o batismo é o Kadosh a redenção é o Kadosh do Kadosh enquanto que a câmara nupcial é o Kadosh do Kadoshim o batismo traz consigo a ressurreição e a redenção mas esta se realiza na câmara nupcial mas a câmara nupcial encontra-se na cúpula de Três pontos Tu não será capaz de encontrar Três pontos Aqueles que fazem oração Três pontos Jerusalém Três pontos Jerusalém Três pontos Jerusalém Três pontos chamado Kadosh dos Kadoshim Três pontos O véu Três pontos A câmara nupcial mas sim a imagem seu véu rasgou-se de alto a baixo pois era preciso que alguns subissem de baixo para cima Aqueles que se vestiram da luz perfeita não podem ser vistos pelas potências nem detidos por elas pois bem podemos revestir-nos desta luz no sacramento na união se a mulher não se houvesse separada do homem não teria morrido com ele sua separação tornou-se o começo da morte por isso veio um giro para anular a separação que existia desde o princípio para unir a ambos e para dar a vida àqueles que haviam morrido na separação e uni-los de novo pois bem a mulher se une com o marido na câmara nupcial a alma de Adão chegou à existência por um sopro seu cônjuge é o Aruar o Aruar que lhe foi dado é a sua mãe e com a alma lhe foi otorgado Três pontos em seu lugar ao unir se pronunciou algumas palavras que são superiores às potências estas tiveram-lhe inveja Três pontos União espiritual Três pontos E a Ruxua manifestou sua glória no Jordão a plenitude do reino dos céus que preexistia ao todo nasceu ali de novo o que antes havia sido ungido foi ungido de novo o que havia sido redimido por sua vez redimiu digamos se é permitido um segredo o pai do todo se uniu com a virgem que havia descido e o fogo iluminou naquele dia ele deu a conhecer a grande câmara nupcial e por isso seu corpo que teve origem naquele dia saiu da câmara nupcial como quem tivesse sido engendrado pela esposa e a esposa e também graças a estes encaminhou e arruxou o todo a ela sendo preciso que todos e cada um dos seus discípulos entre em seu lugar de repouso Adão teve sua origem a duas virgens isto é Aruar e a terra virgem por isso Mashiach nasceu de uma virgem para reparar a queda que ocorreu no princípio duas árvores mas há no centro do paraíso uma produz animais outra homens Adão comeu da árvore que produzia animais e se converteu ele próprio em animal e engendrou animais por isso os filhos de Adão adoram os animais a árvore cujo fruto Adão comeu é a árvore do conhecimento por isso multiplicaram-se os pecados se ele houvesse comido o fruto da outra árvore quer dizer o fruto da árvore da vida que produz homens então Elohim adorariam os homens Elohim fez o homem e o homem faria Elohim o mesmo ocorre no mundo os homens produzem deuses e adoram a obra de suas mãos seria convincente que os deuses venerasse os homens como corresponde a lógica as obras do homem provém de sua potência por isso são chamados as potências obras suas são também seus filhos precedentes de um repouso por isso sua potência se origina das suas obras enquanto que o repouso se manifesta em seus filhos e estarás de acordo em que isto diz respeito à própria imagem assim pois aquele que é um homem modelo que realiza sua obra por sua força mas engendra seus filhos no repouso neste mundo os escravos servem aos livres no reino dos céus os livres servirão aos escravos e os filhos da câmara nupcial aos filhos do matrimônio os filhos da câmara nupcial tem um nome três pontos o repouso é comum a ambos não tem necessidade de três pontos a contemplação três pontos três pontos um gido baixou a água três pontos para redimi-la três pontos aqueles que ele três pontos por seu nome pois ele disse é conveniente que o compramos tudo aquilo que é justo os que afirmam que primeiro é preciso morrer e depois ressuscitar se enganam se não se recebe primeiro a ressurreição em vida nada se receberá ao morrer nestes termos se expressa também acerca do batismo dizendo grande coisa ao batismo pois quem o recebe viverá o apóstolo Felipe disse José o carpinteiro plantou um viveiro porque necessitava de madeira para o seu ofício ele foi quem construiu o madeiro com as árvores que havia plantado sua semente ficou aderida ao que ele havia plantado sua semente era iarruxua e o madeiro a árvore mas a árvore da vida está no centro do paraíso e também a oliveira de que procede o óleo graças a qual chegou-nos a ressurreição este mundo é necrófago tudo que nele se come se ama também a verdade ao contrário se nutre da vida por isso nenhum dos que dela se alimentam morrerá e o chua veio de outro lado e trouxe alimento dali aos que desejavam deu ele vida para que não morresse soberano plantou um paraíso um homem viveu no paraíso este paraíso é o lugar onde me dirão homem come disto ou não coma disto conforme teu desejo esse é o lugar onde comerei de tudo já que ali se encontra a árvore do conhecimento esta causou a morte de Adão e deu ao invés vida aos homens a lei era a árvore esta tem a propriedade de facilitar o conhecimento do bem e do mal mas nem avastou o homem do mal nem o confirmou no bem senão que trouxe consigo a morte para todos aqueles que dela comeram pois ao dizer comer isto não comais isto transformou-se em princípio da morte a unção é superior ao batismo pois é por ela que recebemos o nome de Nazareno não pelo batismo também a machia foi chamada assim pelo som pois o pai ungiu o filho o filho aos apóstolos e estes nos ungiram a nós quem recebeu a unção está de posse do todo da ressurreição da luz do madeiro da rua o pai otorgou-lhe tudo na câmara nupcial o pai o recebeu o pai colocou sua morada no filho e o filho no pai isto é o reino dos céus com razão disse o Maria alguns entraram sorrindo no reino dos céus e saíram três pontos o Nazareno imediatamente desceu a água e subiu sendo o senhor do todo não porque pensava que era uma zombaria mas porque desprezava isto como indigno do reino dos céus se o despreza o toma como zombaria sairá dali rindo o mesmo ocorre com o pão o cálice e o óleo se bem que haja outro mistério que é superior a este o mundo foi criado por culpa de uma transgressão pois aquele que o criou queria fazê-lo imperecível e imortal mas caiu e não pôde realizar suas aspirações de fato não havia incorruptibilidade nem para o mundo nem para quem o havia criado já que os incorruptíveis não são as coisas mais os filhos e nenhuma coisa poderá ser perdurável a não ser que se faça filho pois como poderá dar quem não está com disposição para receber o cálice da oração contém vinho e água porque serve de símbolo do sangue sobre o qual se faz ação de graças está cheio da rua e pertence ao homem inteiramente perfeito ao bebê-lo faremos nosso homem perfeito a água é o corpo é preciso que nos revistamos do homem vivente por isso quando nos dispomos a descer a água temos de nos desnundar para podermos vestir-nos com ele um cavalo engendra um cavalo um homem engendra um homem e um deus engendra um deus o mesmo ocorre com o esposo e a esposa seus filhos tiveram sua origem na câmara anupcial não houve judeus que descendessem de gregos enquanto estava em vigor a Torá nós entretanto descendemos de judeus apesar de nazarenos estes foram chamados povo escolhido de três pontos e homem verdadeiro e filho do homem e semente do filho do homem esta é a que o mundo chama de a raça autêntica estes são do lugar onde se encontram os filhos da câmara anupcial a união é constituída neste mundo por homem e mulher sede da força e da debilidade no outro mundo a forma de união é muito diferente nós o chamamos assim mas outras denominações superiores a qual dos nomes que se possam dar-lhes e superiores a própria violência os de lá não são um e outro mas ambos são um o daqui é aquele que nunca poderá ultrapassar o sentido carnal não é preciso que todos os que se encontram de posse do todo se conheçam a si mesmos inteiramente alguns do que não se conhecem a si mesmos não gozarão é verdade das coisas que possuem mas os que houverem alcançado o próprio conhecimento esses sim gozarão delas o homem perfeito não só poderá ser detido como nem sequer poderá ser visto pois se o vissem e o reteriam ninguém estará em condições de conseguir de outra maneira esta graça a não ser que se revista da luz perfeita e se converta em homem perfeito todo aquele que se houver revestido dela caminhará três pontos esta é a luz perfeita é preciso que nos façamos homens perfeitos antes de sairmos do mundo quem recebeu o todo sem ser senhor deste lugar não poderá dominar naquele lugar em vez disso irá para o lugar intermediário como imperfeito só Yahushua conhece o fim deste o homem Kadosh o é inteiramente até mesmo no que toca seu corpo posto que se ao receber o pão ele o santifica do mesmo modo que santifica o cálice ou qualquer outra coisa que recebe como não fará Kadosh também ao corpo da mesma maneira que Yahushua fez perfeita a água do batismo também liquidou a morte por isso nós descemos é verdade até a água mas não baixamos até a morte para não ficarmos submersos nos espíritos do mundo quando este sopra faz sobreviver o inverno mas quando é a rua que sopra faz-se verão quem possui o conhecimento da verdade é livre pois bem quem é livre não peca já que só peca quem é escravo do pecado a mãe é a verdade enquanto que o conhecimento é o pai aqueles aos quais não é permitido pecar o conhecimento da verdade eleva os corações isto é os faz livres e o põe acima de todos os lugares o amor por seu lado edifica mas aquele que foi feito livre pelo conhecimento se faz de escravo por amor aqueles que ainda não chegaram a receber a liberdade do conhecimento então este os capacita para fazer-se livres o amor não se apropria de nada pois como irá apropriar-se de algo se tudo lhe pertence não diz isto é meu ou aquilo me pertence mas diz isto é teu o amor espiritual é vinho e bálsamo dele gozam os que se deixam ungir com ele mas também aqueles que são alheios a estes desde que os gidos continuem ao seu lado no momento que os que foram ungidos com bálsamo deixarem de ungir-se e partirem ficam exalando de novo mau odor os não ungidos que apenas estavam junto a eles o samaritano não deu ao ferido mais do que o vinho e azeite isso outra coisa não é senão a unção e assim curou as feridas pois o amor cobre inúmeros pecados os filhos que uma mulher dá à luz se parecem àquele que a ama se é o seu marido parece-se ao marido se um adúltero se parece ao adúltero sucede também com frequência que quando uma mulher se deita com seu marido por necessidade enquanto seu coração está ao lado do adúltero com quem mantém relações dá à luz o que tem de dar à luz com a aparência do amante mas vós que estás em companhia do filho de Elohim não ameis ao mundo e sim a Iá de maneira que aqueles que viés desengendrar não se pareçam com o mundo mas com Iá o homem copula com o homem o cavalo com o cavalo o asno com o asno as espécies copulam com seus semelhantes desta mesma maneira se une o espírito com o espírito o verbo com o verbo e a luz com a luz se tu te fazes homem é o homem que te amará se te fazes espírito é o espírito que se unirá contigo se te fazes como um dos de cima são os de cima que virão repousar sobre ti se te fazes cavalo asno cão vaca ovelha ou qualquer outro dos animais que estão fora do que estão abaixo não poderás ser amado nem pelo homem nem pelo espírito nem pelo verbo nem pela luz nem pelos de cima nem pelos do interior estes não poderão vir repousar dentro de ti e tu não farás parte deles aquele que é escravo contra sua vontade poderá chegar a ser livre aquele que depois de haver alcançado a liberdade pela graça do seu senhor se vendeu a si mesmo novamente como escravo não poderá voltar a ser livre a agricultura deste mundo está baseada em quatro elementos cole-se partindo de água terra vento e luz também a economia do criador depende de quatro elementos fé esperança amor amor e conhecimento nossa terra é a fé na qual deitamos raízes a água a esperança da qual nos alimentamos o vento é o amor pelo qual crescemos a luz é o conhecimento pelo qual amadurecemos a graça é três pontos o lavrador são três pontos por cima do céu bem-aventurado é aquele que não atribulou uma alma este é Yahushua Ramashia ele veio ao encontro de todos os lugares sem onerar a ninguém por isso é feliz aquele que é assim pois é um homem perfeito já que é o verbo perguntai-nos a respeito dele pois é difícil expor-lo adequadamente como seremos capazes de realizar esta grande obra como será conceder descanso a todos antes de mais nada não se deve causar tristeza em ninguém grande ou pequeno crente ou não crente depois há que proporcionar descanso àqueles que repousam no bem há pessoas que podem proporcionar descanso ao homem de bem ao que pratico o bem não lhe é possível proporcionar descanso a estes pois não está em suas mãos mas tampouco lhe é possível causar tristeza ao não dar oportunidade àqueles sofram angústia mas um homem de bem às vezes lhes causa aflição e não é que o faça deliberadamente mas é a sua própria maldade o que os aflige aquele que possui uma natureza adequada causa prazer que é bom mas alguns se afligem por isso ao extremo um chefe de família se proveu de tudo filhos escravos gado cães porcos trigo cevada palha feno ossos carne e bolotas era inteligente e conheceu o alimento adequado para cada qual aos filhos ofereceu pão azeite e carne aos escravos azeite e rícino e trigo aos animais deu salvada palha e feno aos cães ossos aos porcos deu bolotas e resto de pão o mesmo ocorre com o discípulo de Elohim se ele é inteligente compreende o que é ser discípulo as formas corporais não serão capazes de enganá-lo ele se fixará na disposição de ânimo de cada qual e assim falará com ele há muitos animais no mundo que tem forma humana se fores capazes de reconhecê-los deitarás bolotas aos porcos enquanto que ao gado darás cevada palha e feno aos cães ossos aos escravos distribuirás alimentos rudimentares e aos filhos o perfeito há um filho do homem e há um filho do filho do homem o salvador é o filho do homem e o filho do filho do homem é aquele que foi feito pelo filho do homem o filho do homem recebeu do criador a faculdade de criar e ele tem também a de engendrar que recebeu a faculdade de criar é uma criatura quem recebeu a de engendrar é um engendrado quem cria não pode engendrar quem engendra não pode criar costuma dizer-se que quem cria engendra mas o que engendra é uma criatura por isso os que foram engendrados por ele não são seus filhos mas três pontos o que cria atua visivelmente e ele mesmo permanece oculto três pontos a imagem aquele que cria o faz abertamente mas o que engendra engendra filhos ocultamente ninguém poderá saber nunca qual é o dia em que o homem a mulher copulam foram deles mesmos uma vez que as núpcias deste mundo são um mistério para aqueles que tomaram mulher e se o matrimônio da poluição permanece oculto tanto mais constituirá verdadeiro mistério casamento e poluto este não é carnal mas puro não pertence a paixão mas a vontade não pertence às trevas ou à noite mas ao dia e à luz se a união matrimonial se realiza a descoberto fica reduzida a um ato de fornicação não só quando a esposa recebe o sêmen de outro homem mas também quando abandona a sua alcova à vista de outros comete um ato de fornicação só lhe é permitido mostrar-se ao seu próprio pai a sua mãe ao amigo do esposo e aos filhos do esposo estes podem entrar todos os dias na câmara nupcial os demais que se contentem com o desejo ainda que apenas sejam de escutar sua voz e de gozar de seu perfume e de alimitar-se dos restos que caem da mesa como os cães esposos e esposas permanecem à câmara nupcial ninguém poderá ver o esposo e a esposa a não ser que eles mesmo venham a sê-lo quando a Abraão foi dado ver o que teve de ver circuncidou a carne do prepúcio ensinando-nos com isso que é necessário destruir a carne 3 ponto do mundo enquanto suas paixões estão escondidas persistem e continuam vivendo mas se saem a luz perecem a exemplo do homem visível enquanto as entranhas do homem estão escondidas um homem está vivo se as entranhas aparecem e saem dele um homem morrerá o mesmo ocorre com a árvore enquanto sua raiz está oculta deita brotos e se desenvolve mas quando sua raiz se deixa ver a árvore seca acontece o mesmo com qualquer coisa que tenha chegado a ser neste mundo não só de forma manifesta como também oculta enquanto a raiz do mal está oculta este se mantém forte assim que se revela se desintegra e logo que se manifestou se desvanece por isso diz o verbo já está posta a acha na raiz da árvore esta não podará pois o que se poda brota de novo mas cavará até o fundo até arrancar a raiz mas Arruchu arrancou de toda a raiz de todos os lugares enquanto em outros o fizeram unicamente em parte no que se refere a nós todos e cada um devemos sovacar a raiz do mal que está em cada qual e arrancá-la inteiramente do coração erradicamos o mal quando o conhecemos mas se não nos dermos conta dele deita raízes em nós e produz seus frutos em nosso coração assenhoreia-se de nós e faz dos seus escravos temos presos em suas garras para que façamos aquilo que não queremos e omitamos aquilo que queremos é poderoso porque não reconhecemos e enquanto está ali continua agindo a ignorância é sua mãe três pontos a ignorância está a serviço de três pontos o que provém dela nem existe nem existe nem existirá mas aqueles que vêm na verdade alcançarão sua perfeição quando toda a verdade se manifestar a verdade é como ignorância se está escondida descansa em si mesmo mas se se manifesta e é reconhecida será objeto de louvor porque é mais forte do que a ignorância e do que o erro ela dará liberdade já disse o verbo se reconhecer diz a verdade a verdade vos fará livres a ignorância é a escravidão o conhecimento é a liberdade se reconhecermos a verdade encontraremos os frutos da verdade em nós mesmos se nos unirmos a ela nos trará a plenitude agora estamos de posse do que é manifesto dentro da criação e dizemos isto é o sólido e cobiçável enquanto que o oculto é débil e digno de desprezo assim ocorre com o elemento manifesto da verdade que é débil e desprezível ao passo que o oculto é o sólido e o digno de apreço manifestos são os mistérios da verdade a maneira de modelos e imagens ao passo que o quarto nupcial que é o kadosh dentro do kadosh mantém-se oculto o véu oculta no princípio a maneira como Elohim governava a criação mas quando se rasgar e aparecer no interior esta casa ficará deserta ou melhor será destruída mas a divindade e seu conjunto não abandonará estes lugares para ir-se ao kadosh dos kadoshim pois não poderá unir-se com a luz acrisolada nem com o pleroma sem mácula ela se refugiará melhor sobre as asas do madeiro e sobre seus braços a arca lhe servirá de salvação quando o dilúvio de água enromper sobre eles os que pertencem à linhagem sacerdotal poderão penetrar na parte interior do véu como o sumo sacerdote por isso se rasgou se aquele não só pela parte superior pois senão só se haveria aberto para os que estavam acima nem tampouco se rasgou unicamente para a parte inferior porque senão apenas se haveria mostrado aos que estavam abaixo mas rasgou-se de alto abaixo as coisas de cima nos ficaram visíveis a nós que estamos embaixo para que possamos penetrar no recôndito da verdade isso é realmente o apreciável o sólido mas nós havemos de entrar ali através de debilidades e de símbolos desprezíveis pois não tem valor algum diante da glória perfeita há uma glória acima da glória e um poder acima do poder por isso nos foi dado patentear o perfeito e o segredo da verdade e o Kadosh dos Kadoshim se nos manifestou e a câmera nupcial nos convidou a entrar enquanto isto permanece oculto a maldade está neutralizada se bem que não tenha sido expulsa da semente da rua Hakodesh pelo que eles continuam sendo escravos da maldade mas quando isto se manifestar então se derramará a luz perfeita sobre todos os que se encontrarem nela e receberão a unção então ficarão livres os escravos e os cativos serão redimidos toda planta que não haja sido plantada por meu pai que está nos céus será arrancada os separados serão unidos e acumulados todos os que entrarem na câmera nupcial irradiarão luz pois eles não engendram como os matrimônios que três pontos atuam na noite o fogo brilha na noite e se apaga mas os mistérios destas bodas se desenvolvem de dia e em plena luz este dia e seu fulgor não tem ocaso se alguém se faz filho da câmera nupcial receberá a luz quem não a recebe enquanto se encontra nestas paragens tampouco a receberá em outro lugar quem recebe essa luz não poderá ser visto nem detido e ninguém poderá molestá-lo enquanto viver neste mundo o mesmo quando houver saído dele pois já terá recebido a verdade em imagens o mundo se converteu em mundos pois o mundo é para ele plenitude e o é desta forma manifestando-se a ele exclusivamente não oculto nas trevas e na noite mas oculto em um dia perfeito em uma luz kadosh e na noite e na noite